Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprendiz da Vida. Hoje vocês vão se aventurar comigo no acampamento do Recreio dos Bandeirantes. Meu nome é Renê, vocês conseguem me encontrar nas redes sociais como renê.aprendizdavida. Hoje eu vou apresentar para vocês o Camping Clube Brasil. Ele fica na estrada do Pontal, 5900, no Recreio dos Bandeirantes. É um ótimo local para quem viaja com trailer, com barraca, viaja com seu motorhome. Então, lá tem uma tabelinha de preço para cada tipo de acampamento. Eu paguei R$40,00 para poder ficar no acampamento, mais R$3,20 da barraca. Aí, conforme o tamanho dos seus equipamentos, quanto mais espaço ocupar, o valor vai ficando mais alto. Mas o local é muito grande, dá para explorar bastante, assim como vocês estão vendo aí. Eu cheguei no domingo e tinha algumas barracas montadas, um pessoal acampado. Eu notei que o pessoal geralmente usou um final de semana para acampar. E no final do domingo, o pessoal já desmonta para voltar à rotina da semana, na segunda-feira. Como eu estava me hospedando de domingo e segunda, no domingo, até o final da tarde, tinha mais pessoas acampadas. Mas já na segunda, o camping estava bem tranquilo. Eu preferi procurar um local para montar a barraca longe dos outros, pois eu queria sossego. Sabendo que pode ser que algumas pessoas inventam de ouvir música alta, por mais que é proibido no local. Então, eu procurei um lugar sossegado para montar. Não muito longe de todos, mas é um lugar mais tranquilo. Coloquei minha rede para aproveitar e também montei minha barraca. Ah, essa posição de onde vocês estão vendo a minha barraca, eu fiquei com ela até mais ou menos umas 5 horas da tarde. Depois, eu mudei ela para um outro local mais estratégico para poder ficar mais tranquilo para dormir. Assim, vou mostrar para vocês no vídeo. Aproveitei também para fazer algumas imagens do local com o drone e também subi para mostrar a praia, a distância da praia do camping, que é muito próximo. Você sai do camping direto com o pé na areia. Infelizmente, eu fui viajar com um período de ondas altas, quando o rio estava recebendo as ondas gigantes. Então, não aproveitei a praia, porém, pude caminhar por vários lugares, conhecer vários locais e valeu muito a pena. Vou mostrar para vocês aqui algumas imagens de cima do camping. Vocês vão conseguir ver que há algumas barracas que estão montadas. E também dá para ver que a praia está muito próxima. Uma dica muito importante que eu dou aqui é não esqueçam de levar água. Se vocês estiverem vindo de carro, fica mais fácil ainda. Já passe no supermercadinho para pegar bastante garrafa de água, porque a região quase não tem supermercado. E se tem, você tiver a pé, você vai ter que caminhar um pouco, assim como eu tive que fazer. Então, para quem está na praia, é muito difícil você ficar sem água. Ainda mais se você estiver acampando, precisar para cozinhar e tudo mais. Essa é uma dica muito importante. Tirando isso, aproveite o momento para relaxar, desconectar do mundo, pois este local não tem sinal de Wi-Fi e também não tem sinal de telefone. É muito difícil os momentos que o telefone pegava. Então, a maior parte do tempo eu passava desconectado do mundo, apenas aproveitando da natureza e do ambiente local. Aqui eu vou explorar um pouco o camping para mostrar para vocês alguns espaços onde dá para fazer o camping ou colocar o seu motorhome. Algumas partes do camping estão sinalizadas como em reforma. Pois acredito que eles devem estar mexendo em alguma coisa. Uma outra dica que vale muito a pena colocar na sua lista quando for acampar é não esquecer o repelente. Porque tinha muita, muita muriçoca, tinha muito mosquito. Na barraca à noite eu não sofri, mas vale a pena levar. Os banheiros, as bases de banheiros são espalhadas por todo o camping. Então, você consegue sempre encontrar um próximo de onde você estiver. Os banheiros são bem limpos, por mais que eles já se apresentam velhos, né? Mas sempre tinha um senhorzinho passando para limpar os banheiros. A água, como todo o camping, a maioria deles é com água fria, não tem água quente. E também na praia não tem muito sentido você tomar banho de água quente. Mas eu gostei muito da experiência, gostei muito do local e provavelmente eu volte numa próxima oportunidade. No fim de tarde eu aproveitei para fazer meu café, fazendo do modo mais econômico, para não ficar comendo na rua e tudo mais. Então, já aproveitava para descansar, relaxar, tentar ver se eu conseguia sinal ali para atualizar alguma rede social. Mas o momento mesmo foi mais de relaxamento. Agora, no entardecer da noite, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a minha refeição. Estou eu aqui, fazendo mais uma experiência acampando. E hoje eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer um preparo, um prático, de um mix de preparo de sopa de batata de cenoura e tomate. Esse daqui, ó. E também, aqui já está o valor dele, ó, R$15,90. Então, aí o preparo dele é para fazer com, primeiro tem que ferver a água e adicione sal a gosto e despeje o conteúdo do pacotinho. Dê uma mexidona e deixe cozinhar por 20 minutos, fogo médio. Geralmente, tudo que eu faço no fogareiro, que eu tenho a gás de acampamento, que eu já deixei aqui no canal também, se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui no link. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer este preparo. Bora lá? Ó, pessoal, então eu vou começar a preparar. Na verdade, eu vou colocar um timelapse, só que vai ficar ruim. Então, eu vou começar a preparar. Eu vou usar, tá? O que eu usei na outra vez, que eu cozinhei lá no Soaia. E o meu fogareiro. Lembre-se, para fazer dentro da barraca, tem que tomar muito cuidado. Sempre fazer com fogo baixo. Eu vou fazer aqui dentro, porque eu me senti mais confortável fazer aqui dentro. Eu vou fazer... Colocar água. Eu não vou fazer a quantidade da porção que está indicando no saquinho, que é muito. Então, eu vou fazer mais ou menos medindo pela água. Mais ou menos pelo tanto de água que eu colocar. Então, eu vou colocar um tanto de água aqui. E vai sair mais ou menos o tanto de refeição, que é o qual eu vou comer. E também, eu vou comer batata, tipo, no estilo Huffles. Só que essa batata aqui, ó. A luz não está ajudando, né? Espera aí. Essa batata aqui, ó. Então... Deixa eu ver. Eu vou dar uma beliscada. Então, está pedindo para ferver a água primeiro. Está pedindo também para colocar um pouquinho de sal. Pessoal, na verdade, eu vou tentar cozinhar lá fora. Só um momentinho, que eu vou arrumar aqui. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.